Buenas, vamos dar início a mais um videoaula dessa beleza que a gente está fazendo junto, o nosso bolero Rebeca. Eu sou a Lorene Lucas, aqui do canal Lorene Lucas. Peço a vocês todos que estão gostando desse tipo de conteúdo, deixe um recadinho, deixe um carinho, porque nós fizemos um crochê empoderado quando ressignificamos com o nome de uma mulher. Para homenagear sempre nós, mulheres. Então, se inscrevam, indicam o canal e vamos para a próxima aula sem mais delongas. Buenas! Brouxe os gráficos aqui para a gente dar uma olhada. Só vou tirar minha agulha aqui. Para a gente dar uma olhada, para vocês verem exatamente onde a gente fez a nossa emenda, né? Bem como a gente, ó, a gente concluiu esse abacaxi, né? Estávamos na metade dele e aí a gente veio fazer a emenda para a gente separar as mangas, os braços, né? Então, aqui, ó, por aqui, ó, que eu consegui perceber que seria nesta região aqui, ó. Por aqui, ó, eu consegui perceber. Porque o trabalho que a gente está fazendo, a gente está fazendo através de foto. A gente não conseguiu esse gráfico que tem essa parte aqui. Então, a gente está fazendo através de foto. É um trabalho bem minucioso. É uma investigação do crochê. Mas, nós conseguimos concluir. O que é importante é que a gente conseguiu concluir. Então, terminamos assim, né? Fizemos a nossa emendinha ali. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer elos de correntinhas para nós, ir para a nossa próxima carreira. Em elos, aqui, vamos fazer cinco, tá? Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, tá? Vou virar o meu trabalho. Meu, minha foto tá ali, em cima do fio. E venho fazer leque sobre leque, tá? E vamos fazer o nosso abacaxi. E aí, quando a gente chegar aqui, ó, eu volto com vocês, tá? Então, vamos concluir aqui fazendo esse trabalho que a gente já vem demandando, fazendo. E a gente se encontra ali na cava, tá? Então, chegamos aqui, ó, onde a gente separou a nossa cavinha, as nossas mangas, né? Ó, fiz normal conforme vinha acompanhando o ponto. O que que eu vou fazer? Um, dois, três elos, venho aqui. Aonde a gente fez os cinco elos de correntinha, eu vou fazer um leque. Tá? Vamos fazer exatamente um leque. Um, dois elos e vamos fazer a nossa segunda parte do nosso leque, tá? Assim. Agora, vamos fazer um, dois, três e... Chegamos aqui no nosso próximo leque. Um, dois elos e vamos fechar nosso leque com três pontos altos, né? Um, dois, três e vamos dar sequência no nosso trabalho, tá? Um, dois, três e vamos fazer toda a nossa carreira assim, tá? Aí, fizemos todo o leque, né? Chegamos aqui no nosso... Aliás, fizemos todo o abacaxi, chegamos aqui no leque, fizemos leque sobre leque. Vamos dividir de um leque para o outro com quatro elos ou cinco, conforme o padrão que vocês estão usando. Se vocês estão usando o padrão de cinco aqui, use o padrão de cinco. Como eu usei neste aqui, ó, quatro elos pra separar, eu vou usar aqui também. Então, um leque, quatro ou cinco elos de correntinha e o outro leque. Exatamente como a gente fez aqui, ó, tá? As correntinhas. Então, vamos fazer essa carreira toda assim. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu só mostro e a gente dá sequência. Eu tô concluindo meu primeiro leque, né? Ó, concluindo o primeiro leque. Um, dois, três, quatro elos ou cinco, conforme o padrão de vocês. E eu já vou fechar, abrir meu leque, aliás, tá? Ó, eu vou fazer leque sobre leque. Um, dois. Então, vamos fazer toda essa carreira assim, tá? Quando você chegar lá na outra cava, vocês lembrem de fazer o leque e a gente se encontra lá no final. Chegamos aqui no final, vamos fazer um, dois elos. Vamos fazer um ponto alto exatamente aqui, ó, tá? Ó. Ó, exatamente aqui no primeiro elo da, ó. Ficou assim, tá? Então, vamos fazer um elo, tá? Vamos virar assim, ó, um elo. E vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. E agora, vamos subir com cinco elos de correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Já vamos vir fazer o nosso leque. Sobre o nosso leque aqui, ó, tá? Vamos pegar nosso trabalho. Vamos fazer aqui o nosso leque. E vamos entrar no abacaxi. E quando vocês concluírem aí o abacaxi de vocês e o meu aqui, eu volto pra gente... Pra gente fazer junto ali embaixo da, ó, um, dois, três. Ali embaixo da manga do nosso casaquinho, tá? Dois, três, nosso bolero Rebeca, tá? Então, ó, daí eu volto com vocês aqui. Vamos fazer, concluir aqui, fazer o leque, eu volto com vocês. Chegamos aqui na nossa parte da cava. Eu vou chamar cava, porque é a parte do nosso braço. Então, vamos seguir o que a gente fez até agora, tá? Vamos fazer um, dois, três elos e vamos fazer leque sobre leque, tá? Um, dois, três elos e já venho fechando o meu leque, tá? E aí, vou fazer um, dois, três elos e já venho para o nosso, ó, próximo leque aqui, ó, tá? Venho pro próximo leque, venho pro próximo abacaxi e cheguei aqui. O que que eu vou fazer aqui? Exatamente o que eu fiz lá. Leque. Aí, vou fazer outro leque aqui, dividido pelos três elos, outro leque aqui e o outro leque aqui. Então, vamos ficar com três leques, exatamente aqui, ó, tá? Então, essa carreira vai ficar exatamente assim e a gente se encontra lá no final. Chegamos no final da nossa carreira, vamos fazer um, dois elos e vamos fazer um ponto alto exatamente aqui. O primeiro elo, o segundo, ó, a gente faz um ponto alto. Vamos fazer um elo, vira assim, ó, tá? E em cima do ponto alto, esse que a gente fez, a gente faz um ponto baixo. Agora, a gente traz o trabalho pro nosso lado, assim, viramos e vamos fazer um, dois, três elos, mais dois. Açamos e viemos no mesmo, ó, deixa eu aproximar bem pra vocês aqui e vamos fazer meio leque aqui, tá? Meio leque. Formado o nosso meio leque, tá? Um, dois elos eu separo e venho pra dentro do leque, faço leque sobre leque, tá? Um, dois, eu vou fechar meu leque aqui, eu vou fazer só essa parte inicial com vocês, porque a carreira é só de sequência, né? Então, não precisa a gente fazer toda essa carreira juntos. Um, dois, três e vou no meu abacaxi. Um, dois, três e continuo aqui no meu abacaxi, tá? Vamos fazer o nosso, aqui em sequência. Aqui, leque sobre leque, leque sobre leque, leque sobre leque. Então, três leque, tudo exatamente como a gente fez na carreira anterior, não muda nada. Vamos vir na nossa abacaxi, aqui, mesma coisa, leque sobre leque, leque sobre leque. Então, tudo que a gente fez na carreira anterior. E a gente se encontra lá no final, tá bem? Vamos prosseguir assim? Buenas, buenas! Finalizei a minha carreira exatamente como eu comecei, com o meio leque. Lembra que a gente começou assim? Ó. Então, a gente finaliza exatamente igual, faz um espelho, tá? Então, agora, pra finalizar minha carreira, eu vou fazer um elo. Em cima do ponto, eu faço um ponto baixo, tá? Ponto baixo. Aí, viro o meu trabalho. Virei meu trabalho, vou subir com um, dois, três, quatro, cinco. O que que eu vou fazer? Meu meio leque novamente, tá? Assim. Um, dois, três. E o meu leque. Um, dois, três. Ela. E vamos para o nosso abacaxi, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou acompanhar até a gente chegar aqui com vocês. Um, dois, três. E venho para o meu leque. Um, dois, vou fechar meu leque. Fechei meu leque. Um, dois, três. E venho para o segundo leque, o leque do meio, né? Vou com vocês aqui até metade desse leque, porque agora, onde tem o terceiro leque aqui, a gente vai dividir ele com cinco elos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fechar ele, tá? Então, é só isso que vai ter de diferencial nessa carreira, não vai ter diferencial algum. Então, é só esse. Eu acredito que vocês possam prosseguir a carreira e a gente se encontrar lá no final, né? Porque não vai ter nada de diferencial nessa carreira. O único diferencial é quando a gente chegar, chegarmos nesse leque aqui, ele vai ser dividido por cinco elos. Aqui a gente vai seguir o ponto. E aqui esse leque do meio, de novo, com cinco elos. Aqui a gente segue. E aqui o leque com cinco elos, tá bem? Vamos nos encontrar no final. Chegamos aqui no nosso meio leque do final, o qual eu vou dividir ele com três elos de correntinhas. Faço o ponto alto aqui pra fechar nosso leque, tá? Um elo de correntinha, um elo. Prendo sempre com um ponto baixo em cima do meu ponto alto. Viro o meu trabalho. E vamos, um, dois, três elos de correntinhas. E vamos fazer aqui, ó, seis pontos altos, tá? Dois, seis, né? Esse aqui eu não contei, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco... E seis, porque o da... Que a gente subiu com os elos da correntinha, ele vai ser nosso sétimo, tá? Então, assim, ó. Os três elos de correntinha e mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Aqui, que nem eu falei pra vocês, se vocês querem mais largura e mais comprimento na peça, vocês façam com cinco elos. Eu estou fazendo somente com três elos. E nesse início aqui, eu faço dois, tá? Faço daqui em diante, eu faço com três elos. Aqui, vamos fazer leque sobre leque, tá? Leque sobre leque. Um, dois, três, elos. Venho aqui na minha abacaxi, ó, e baixo. Um, dois, dois, três e... Baixo. Um, dois, três, vou pro próximo leque. Agora, vamos fazer três elos. Um, dois, três elos. E chegamos aqui naquele que a gente colocou cinco elos de correntinhas. Aqui, meus amores, nós vamos fazer treze pontos altos, tá bem? Treze. Eu fiz três, vou fazer mais dez. Vamos fazer treze, e aí, eu volto aqui com vocês. Olha. Então, iniciamos aqui com... Vamos considerar sete pontos altos, os elos de correntinha, o leque sobre o leque, os elos de correntinhas. E viemos fechando o nosso abacaxi. Elos de correntinha, leque sobre leque, elos de correntinha, e treze pontos altos dentro desse leque aqui, ó, central. Treze. O que que a gente vai fazer? Os nossos elos de correntinhas, e vamos fazer o nosso leque. Então, vamos fazer toda essa carreira assim, a gente se encontra lá no final da carreira. Lembrando que vocês chegam lá no final e façam esse espelhamento, tá? Esse espelhamento aqui, vocês façam lá no final, tá? Essa parte aqui vai ficar sempre espelhada. Então, vamos fazer toda essa carreira, e a gente se encontra no final, pra retomar na próxima carreira. Terminei exatamente como a gente fez lá no início, ó, um espelhamento. Então, terminamos, vamos iniciar nossa próxima carreira aqui juntos, tá? Então, sempre em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, né? Aí, eu vou virar meu trabalho já. Vou subir com três elos, um, dois, três. Vou no próximo ponto aqui, ó, e faço um ponto alto. Um elo de correntinha para dividir esses pontos altos. Um ponto alto, ó. Um elo de correntinhas. Vou pro próximo. Um elo. Próximo. Um elo, e próximo. Dois, quatro, seis, um elo, e o próximo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, essa carreira, vocês vão poder fazer ela sem o acompanhamento, porque ela é uma carreira... A qual a gente já fez em anteriores, né? Ela é uma carreira somente de sequência. Aqui, vocês vão fechar o leque, como eu estou fechando aqui, tá? Vou deixar assim. Vocês vão fechar o leque, vou abrir meu trabalho pra cá. Vão descer com os três elos de correntinha, e para os treze pontos, vocês vão fazer um ponto alto para cada ponto alto, dividido por um elo de correntinha, exatamente assim, tá? E aí, a gente chega aqui no final da nossa peça, fazer esse espelhamento aqui, e a gente se encontra, tá bem? Vamos fazer toda essa carreira, que é uma carreira de sequência, né? E a gente se encontra no final. Finalizei a minha carreira, né? Então, vou fazer um ponto, vou virar aqui, né? E aqui em cima desse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aí sim, vou virar meu trabalho. Vamos fazer um, dois, meu fio tá preso em algum lugar aqui. Dois, dois, três, quatro, cinco elos de correntinha, venho no próximo aí, ponto baixo. Um, dois, três, porque eu faço de três correntinhas, lembra? Um, dois, três, ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Um, dois, três elos, ponto baixo. Um, dois, três, leque sobre leque. Um, dois, fechando o leque. Fechando o nosso leque. Passando para o nosso próximo, ó. E fazendo o nosso leque aqui, tá? Vamos ver aqui. Nosso trabalho tá aqui. Um, dois. Fechando o nosso leque aqui, ó, tá? E agora, vamos abrir o nosso abacaxi aqui, ó. Ponto baixo. E um, dois, três elos, ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Então, vamos fazer essa sequência, e a gente se encontra no final da nossa carreira. Sempre lembrando, ó. Fazer essa sequência aqui em tudo. Essa sequência. Sempre lembrando que lá no final, ele vai ser esse espelho aqui, tá? Meus amores. Então, é esse espelho aqui que vai ser lá no final. E vamos repetir leque sobre leque, e aqui abrindo com os três e o ponto baixo que a gente já fez, que a gente já vem fazendo. Vamos continuar aqui, e a gente se encontra lá na nossa, nosso final da nossa carreira, tá bem? Olha, finalizei um, dois, três, quatro, cinco, igual eu fiz lá no início, tá? Então, aqui a gente faz um elo, e o ponto baixo, viramos o nosso trabalho, e vamos sair aqui com um, dois, três, quatro, tá? Tá? Agora, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, elos. Um, dois, três, elos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, vou no meu leque. Um, dois. Vou fechando o nosso leque aqui, ó, tá? Um, dois, três. Vou fechando o nosso leque aqui, ó. Agora, aqui, ó, entre um leque e o outro, eu vou fazer três elos. Se você tá fazendo o teu abacaxi com padrão de cinco elos, aqui você faça padrão de cinco também, tá? E eu tô fazendo o meu padrão em três, porque eu tô tentando fazer esse casaco tamanho P ou M, porque eu quero eu usar esse bolero, e tô tentando fazer nesse tamanho, por isso, meus elos todos é com três, tá? E agora, a gente vai fazer um, dois, três, e vamos entrar aqui no nosso abacaxi, tá? Então, vamos fazer essa sequência aqui de, ó, vamos fazer essa sequência, tá? Aqui a gente vai fazer normal, aqui a gente vai fazer separação, aqui vão continuar com um, dois, três, quatro, cinco. Vocês façam o espelhamento quando você chegar no final da carreira e a gente se encontra. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos fazer assim aqui no, pra finalizar, pra fazer nosso espelho. Um, dois, fizemos um ponto alto aqui, ó. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, tá? Lá no, quando a gente chegar lá no final, pra fazer o espelho, a gente vai fazer essa carreira anterior aqui, ó, tá? Pra ficar exato. Então, vamos lá agora. Vou botar meu trabalho pra cá, tá? Não. Vamos fazer até aqui, ó. E aí, a gente continua fazendo a nossa carreira e se encontra só no final, tá? Três elos. Ou abrir meu leque. Assim. Um, dois, e vou fechar meu leque. Tá? Fechei meu leque. Aí, aqui, nós vamos colocar mais um leque aqui, tá? Vamos colocar mais um leque aqui, vamos fazer. Vocês querem fazer um elo de separação e já vir aqui com o leque, tá? Ó. Tá? Agora, já vou fechando o leque, não posso esquecer que eu coloquei um elo de separação, né? Então, um elo, e vou vir aqui para o nosso terceiro leque. Um, dois, e já vou fechando meu terceiro leque aqui. Um, dois, e já vou fechando meu leque aqui. Um, dois, e já vou fechando meu leque aqui. Ó, tá? Pra vocês verem como é que está ficando o nosso trabalho. Agora, aqui, um, dois, três elos, né? E já vamos chegar aqui no nosso abacaxi e vamos dar sequência. E vamos nos encontrar lá no final da nossa carreira, repetindo esse padrãozinho que a gente vem fazendo aqui, tá? Finalizei, né? Finalizei aqui. Faço um elo, viro meu trabalho e vou fazer nosso ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro elos aqui. Um espaço. Um, dois, três, dois espaços, ó. Um, dois, três, três espaços. Um, dois, três, quatro espaços. Um, dois, três elos, vou para o meu leque. Ó. Vamos para o nosso leque aqui, ó. Agora, já vamos fechar nosso leque aqui, ó, tá? Olha, um, dois, três, quatro. E o leque. Agora, vamos fazer um elo. Vamos vir aqui pra dentro do leque, aquele central, fazer um ponto baixo, um elo. Um ponto baixo. Um ponto alto, perdão. Um elo, um ponto alto. Um elo, um ponto alto. Então, dentro desse leque central aqui, nós vamos fazer quatro pontos altos, dividir por um elo de correntinhas, tá? Agora, a gente vai fazer um, e vamos aqui pro nosso leque. Um, dois. Vou fechar nosso leque aqui. Um, dois, três elos, e já estou com o meu abacaxi aqui, ó, pra fazer as nossas sequências. Um, dois, três. Um, dois. E três. Tá? Então, vamos fazer assim. Olha como é que ficou o nosso padrãozinho, tá? Vamos fazer assim. Um, dois, três, quatro espaços aqui no começo, né? O abacaxi está diminuindo, e aqui ele tem que seguir reto. Aqui a gente faz as separações, e já aqui dentro do leque, quatro pontos altos, dividido por um elo de correntinha. E vamos seguindo, fazendo o nosso padrão, tá bem? Vamos fazer assim, e a gente se encontra lá no final. Ó, vamos chegar no final, né? Fiz um, dois, elo, vou pegar aqui, eu vou dentro, ó, onde a gente fez pra virar nossa carreira aí, assim. Faço um, venho aqui, ó, e faço o meu baixíssimo. Fiz o meu baixíssimo, eu virei meu trabalho já, né? Faço um, dois, três elos, e venho no próximo. Um, dois, três elos, venho aqui no próximo, tá? Um, dois, três elos, no próximo. Fiquei com três, um, dois, três espaços. Um, dois, três elos, é. E vou para o meu leque. Abri o leque, né? Fechando o nosso leque. Fechando o nosso leque. Aqui, um elo, em cima deste ponto. Um elo, sem elo, sem elo, sem elo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Um elo, e vou fechar meu leque, tá? Então, essa nossa carreirinha vai ser toda assim, tá bem? Fechando o meu leque. E já vou me aproximar do meu abacaxi, já, né? Entrando para o abacaxi, um, dois, três elos. Cheguei aqui no meu abacaxi, ó. Um, dois, três. Então, vamos fazer essa carreirinha assim. E vamos nos encontrar lá no final, tá bem? Olha. Tá? Lembrando que aqui é sete pontos altos, tá? Sem separação de elos de correntinhas, tá? É só os sete pontos altos direto, tá? Meus amores. Vamos fazer assim, a gente se encontra no final da nossa carreirinha. Apenas terminei aqui, fiz um, dois, três. E aqui a gente faz um ponto baixo, tá? Deixei meu chimarrão aqui, vou tirar. Agora, pra nós... Seguir nosso vídeo aula. Então, um elo de correntinha. Vou virar meu trabalho. E aqui em cima, né? A gente vai fazer um ponto baixo, né? Um ponto baixo. Vamos fazer um, dois, três elos e... Um. Um, dois, três, dois. Erramos. Dois, três e aqui, ó. Tá? Um, dois, três, aqui. Um, dois, três, aqui. Um, dois, três elos, tá? Um, dois, três. Leque sobre leque. Tá? Leque sobre leque. Um, dois. Fechamos o nosso leque aqui, ó. Um, dois, três. E agora, vamos fazer um elo. Ponto alto para cada ponto alto, tá? Um elo, ponto alto para cada ponto alto. Um elo, ponto alto para cada ponto alto. Um elo, ponto alto para cada ponto alto. Um elo, ponto alto para cada ponto alto aqui. Um elo, ponto alto para cada ponto alto. Um elo, ponto alto para cada ponto alto. Um elo e o meu leque aqui, ó, conforme a gente fez lá no nosso início, tá? Agora, vamos fechar nosso leque já. Fechar nosso leque e um, dois, três elos. E já vamos estarmos aqui na nossa abacaxi, um, dois, três. E vamos fazer essa sequência aqui, que a gente já vem fazendo. Não precisa eu ficar aqui junto de vocês, né? Pra gente fazer essa sequência. E a gente se encontra lá no final da nossa carreirinha com essa sequência aqui, ó, tá? Vamos fazer três espaços e três elos, a correntinha, o leque. Aqui, um elo e um ponto alto para cada ponto alto de base, dividido por um elo, um elo e o leque. E aqui, o abacaxi, conforme a gente vem fazendo o nosso padrão. E a gente se encontra lá no final, lembrando que a gente vai fazer um espelhamento no final, tá bem? Vamos finalizar aqui, junta a carreira, né? Com o nosso... Um, dois, três espaços. Um elo, eu viro assim, e aqui eu faço meu ponto baixo. Aí, eu já viro meu trabalho. E agora, a gente vai fazer um, dois, três e... Um espaço. Um, dois, três elo, dois espaços, né? Um, dois, três elos, leque sobre leque. Um, dois elos, e venho já fechando meu leque. Fechei meu leque, vou chegar aqui, né? Vou fazer um elo de correntinha. Em cima deste primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos sem espaço, ó. Agora, um elo, próximo ponto, dois pontos altos num ponto de base. Ó, um elo, dois pontos altos para esse ponto alto aqui. Um elo. Dois pontos altos, um elo. Dois pontos altos, um elo. Dois pontos altos, um elo. Finalizo aqui no meu último ponto alto com dois pontos altos. Um elo de correntinha e pro meu leque. O fio amarrou aqui, vamos desamarrar aqui, ó. Tá bem? Tá bem? Um, dois, três elos, e já venho aqui no abacaxi. Um, dois, três, ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Um, dois, três, ponto baixo. Então, vamos fazer toda essa sequência. Vamos completar aqui nosso abacaxi. Vamos fazer os elos, vamos chegar no leque, leque sobre leque. Cada ponto alto, vamos fazer dois pontos altos, dividido por um elo de correntinha. Exatamente isso aqui, tá? Lá no final, vamos repetir esse espelhamento aqui, ó. Com dois espaços, tá? Nosso abacaxi. E a gente se encontra no final da nossa carreira. Finalizando aqui junto com vocês, dois. E aí, nosso ponto alto aqui, ó. Um elo. Nosso ponto baixo. E já vamos subir com as nossas correntinhas. Duas, três. Aqui. Uma, duas, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, e leque. Vamos já fechando o nosso leque aqui. Fechamos o nosso leque, vamos fazer um elo. Um elo somente no início e no final. Um elo. Um ponto alto aqui no espaço, ó. Tá? Um ponto alto. Vou fazer um, dois, três elos. Ponto alto. Nos espaços, ó. Um, dois, três. Ponto alto. Ó, nos espaços. Nos espaços, ponto alto. No espaço. Somente um elo igual no início e já vou pro meu leque. Tá? Eu já vou mostrar direitinho pra vocês esse início aqui, tá? Um, dois, três. E já vou entrar aqui, ó, no nosso abacaxi, tá? E um, dois, três. E vou dar sequência aqui no nosso abacaxi. Tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Exatamente assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito ponto alto, tá? Então, olha como é que vai ser. Essa dinâmica dessa carreira vai ser assim, tá? Então, vamos fazer toda ela. Vamos chegar lá no final. Vamos fazer esse espelhamento aqui também, tá? E aí, a gente já, já se encontra lá no final, olha, tá? Vamos finalizar assim. Um elo. Nosso ponto baixo. E aí, um, dois, três elos e um espaço. Um, dois, três e o leque sobre o leque. Um, dois, três e um, dois, três e um. Vou tirar a sinalzinha, concluí o leque aqui, ó, o início, né? Concluí o leque aqui e sem elo de correntinha, eu venho em cima do ponto alto e vou fazer três pontos altos, assim, vou pro próximo. Três pontos altos, sem elos, próximo, três pontos altos. Olha, vamos fazer em todos, três pontos altos, todos, vamos fazer nosso leque, e aí vamos descer já aqui, conforme a gente tá vindo com esse nosso padrão, tá? Leque sobre leque, os três elos de correntinha, ponto baixo, e vamos fazendo aqui nosso abacaxi, e vamos repetir esse aqui, ó, três pontos altos para cada ponto alto, sem espaço de correntinhas, tá? Então, vamos fazer toda essa carreira, vamos fazer esse espelhamento lá no final, e a gente se encontra. Vamos finalizar aqui, ó, tá? Um elo, a gente vira o trabalho, e ponto baixo. Um, dois, três elos, e aqui, ó, um espaço. Um, dois, três, leque sobre leque. Um, dois, dois, três, quatro elos, um ponto alto no espaço. 1, 2, 3, 4 elos, um ponto alto no espaço 1, 2, 3, 4 aqui enroscou meu ponto, 4 ponto alto no espaço 1, 2, 3, 4 ponto alto no espaço vamos fazer em todos aqui, vamos fazer em todos agora aqui no último 1, 2, 3, 4 venho aqui, faço um elo só e já vamos entrar no nosso leque 2 elos, vamos fechar nosso leque 1, 2, 3 e já estamos aqui, ó, nosso abacaxi 1, 2, 3, abacaxi 1, 2, 3, abacaxi tá? Então, vamos fazer toda essa carreira assim vou tirar ele daqui pra vocês verem lá no final vocês fazem esse espelhamento com um elo só, tá? então, vamos fazer toda a carreira assim e a gente se encontra no final vamos concluir a carreira aqui 1 elo, viramos o nosso trabalho vamos passar para a nossa próxima vamos fazer aqui dentro ponto baixo e 1, 2, 3 e leque tá? os dois elos e já vamos fechando o leque aqui, ó 1 elo em cima do ponto alto 1 ponto alto 2 pontos altos 3 4 pontos altos 1 elo próximo ponto alto 1 ponto alto 2 1, 2, 3 e 4 pontos altos 1 elo próximo ponto alto olha como ficou aqui no início lá no final a gente faz junto a gente finaliza junto, tá? e aí, olha como é olha de pertinho aqui pra vocês verem 1 elo, 4 pontos altos em cima desse ponto alto de base 1 elo de separação 4 ponto alto 1 elo 4 ponto alto 4 ponto alto 4 ponto alto e aí a gente faz todos chegamos aqui no leque fizemos o leque e descemos com as correntinhas já aqui 3 correntinhas pegamos aqui e já vamos para o próximo leque então vamos fazer toda essa carreira assim em sequência e a gente se encontra lá no final aí a gente fez igual lá no início e a gente faz aqui nosso ponto baixo vamos fazer 1 elo aqui ó vamos virar nosso trabalho e vamos 1, 2, 3, 4, 5 elos e vamos fazer nosso leque aqui 1, 2, 3, 4, 5 elos então vamos fazer um elo e um ponto alto agora 1, 2, 3, 4, 5 ponto alto 1, 2, 3, 4, 5 ponto alto 1, 2, 3, 4, 5 elos e um ponto alto vamos fazer ele assim ó ó tá aqui um elo aqui 5 elos um ponto alto 5 elos ponto alto aqui 5 elos um ponto alto 5 elos ponto alto 5 elos ponto alto aqui e aqui somente no último aqui nós vamos fazer só um elo de ponto alto de correntinha tá e vamos já fazer o leque e as 3 correntes o ponto baixo aqui e o leque repetir essa sequência aqui e lá no final a mesma coisa a gente se encontra ó chegamos aqui no leque agora vamos fazer 1, 2, 3 4 laçadas vamos vir aqui ó vamos tirar em 1, 2, 3, 4 e aqui um elo viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui nosso ponto baixo 1, 2 e nosso leque agora um elo em cima do ponto alto nós vamos fazer cinco pontos altos 1, 2 3 4 5 um elo de separação próximo ponto alto cinco ponto alto tá vamos fazer em todos os pontos altos todos os pontos altos vamos colocar cinco ponto alto dividido por um elo e aí a gente se encontra logo aqui deixei aqui aqui sobre a mesa para vocês olhar como é que fica o nosso acabamento aqui tá então vocês vão fazer essa sequência aqui e esta aqui de cinco pontos altos em cima do único ponto alto dividido por um elo de correntinhas tá e aí aqui leque sobre leque e a gente se encontra lá no final e finalizamos juntos tá bem chegamos aqui no final no final a gente vai fazer exatamente como a gente fez no nosso início aqui ó tá então vamos fazer exatamente fizemos o leque um ponto e aqui ó ponto alto um elo viramos o nosso trabalho vamos vir aqui e fechamos agora vamos fazer elos de correntinhas um dois três quatro cinco passamos e vamos vir aqui ó ponto alto ó tá por cima aqui deixa eu arrumar aqui um dois três quatro cinco e ponto alto dois três quatro cinco e alto dois três quatro cinco ponto alto um dois três quatro cinco ponto alto e dois três quatro cinco e e e e e e e e um dois três quatro cinco e um dois três quatro cinco e dois três quatro cinco cinco aqui ó no meio dos dois de slack a gente faz um ponto alto e aí seguimos toda essa sequência até o final da nossa carreira assim tá e aqui ó pra se vocês não não querem que fique repuxado assim acrescente mais elas de correntinhas tá e a gente se encontra lá no final da nossa carreira eu cheguei aqui na mesa para vocês dar uma olhada como ficou essa nossa antepenúltima carreira tá então agora a gente vai começar nossa última carreira terminamos com o ponto alto como a gente começou então ela vira aqui e 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 vamos ver aqui em cima deste ponto alto aqui vamos colocar aqui foi cinco aqui vai ser seis tá e vamos fazer um pico no meio e agora dois três elas voltamos aqui e fechamos o picô e agora mais três pontos altos e no mesmo ponto alto de base e aqui meio aqui lá no final a gente faz um espelho assim meio e aqui assim um elo vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer três pontos altos e e e e e e e e e agora um pico e três e fechamos aqui ó e e e e e agora mais três pontos altos e e e e e e e Vamos fazer assim até o final dessa carreira e a gente se encontra lá no final. Deixei assim na mesa pra vocês dar uma olhada, eu já finalizei o bico, aqui no que está a agulha, ó, o bico está finalizado, vou deixar bem próximo pra vocês verem as riquezas de detalhe, muito lindo, muito lindo. Então, eu deixei aqui porque eu pensei em nós vim, todos nós juntos aqui, ó, e fazer a manga, né? Mas eu acho melhor nós fazer primeiro todos os acabamentos da frente, ele vai ficar pronto. E aí, eu ensino fazer uma manga só e a outra, o outro bracinho, a outra manguinha, vocês fazem. Então, vamos fazer o acabamento aqui, vamos fazer o acabamento lateral e aí depois a gente, eu volto ali, retomo numa manga, né? Num braço e aí a gente faz uma e vocês fazem as outras, a outra, aliás.